Olá pessoal, boa noite, como eu já venho fazendo algumas lives, hoje a gente vai estar iniciando às sextas-feiras um posicionamento quanto percepções da realidade atual, seja por provocações ou estímulo de amigos, algumas pessoas têm me pedido para estar compartilhando alguns posicionamentos diante das realidades que tocam, eu acho que nem tudo é conveniente a gente estar conversando que tem coisas que a gente não tem influência direta, mas sobre realidades que a gente pode assim mais de perto estar transformando, que é a realidade de nós mesmos, me parece muito mais interessante estar conversando sobre assuntos que têm a ver com a gente mesmo, que têm a ver com o que eu posso fazer, é uma pergunta e assim nós vivemos um período que é muito difícil porque é um período de pandemia onde algumas pessoas ou muitas pessoas sentem-se desmotivadas, outras pessoas presas, se distraindo muito em questões em questões de menos importância, questões mais triviais, né, de questões mais essenciais, então assim, acho que se a gente pode colaborar com uma conversa mais produtiva e, se possível, mais profilática com a nossa saúde, acho que a gente deve fazer um trabalho pessoal de voltar para si e ver o papel pessoal diante das circunstâncias ou da realidade, ok? Então assim, hoje eu queria estar falando com vocês um tema que eu tenho percebido assim, um grande dilema, não há como negar o efeito da polaridade regendo sobre todos nós, né? Então, sobre essa influência que nos cerca e que de alguma forma nós participamos negando, observando, negando, observando ou afirmando elementos desse imperativo, né, que está sob nossa sociedade, eu vejo assim que sobre a questão da pandemia, nós todos tendemos a um perigo natural, que é o problema da negação, que nada mais é do que um mecanismo de defesa, isso não importa se é um dado consciente ou inconsciente, a questão é que fazemos, de fato negamos algumas circunstâncias ou situações para nos proteger, ou para defender uma ideia que temos, a qual nós estamos apegados. Isso é um fato, e parece que é uma tendência natural de cada um. Então, assim, gostaria que a gente construísse a seguinte imagem, né? Um avestruz, diante do perigo, ela tende a enfiar a cabeça num buraco, só que quando ela enfia a cabeça num buraco, ela perde a visão de toda a realidade, mas por algum motivo ela se sente segura, mesmo com seu corpo todo exposto. Esse instinto de avestruz, parece que também muitos de nós seres humanos, em algum momento, acaba fazendo e agindo, enfiando a cabeça num buraco. Essa imagem da avestruz, ela é muito interessante para nos alertar. Porque se nós enfiamos a cabeça num buraco, mantemos o corpo exposto, nós apenas contamos com a sorte, né? Ou seja, não é uma iniciativa de tentar transformar ao redor, mas medo de encarar a realidade como ela se mostra. Tem muitos motivos que a gente pode fazer isso, né? Negar uma realidade que se mostra. Então, assim, algumas podem ser por força do hábito. Ao longo da vida, eu fui me condicionando, sempre fugindo, e assim fui me habituando cada vez mais. Como aquela criança que é muito mimada e não consegue abandonar o mimo nunca? É mais ou menos por aí, né? Nós hoje vivemos um mundo com bombardeio de informações, que a gente não consegue mais avaliar qual é a informação mais credível. E nós acabamos tendo que optar em dar uma credibilidade a determinadas informações para nos sentir seguros. De novo, efeito de avestruz. Enfiamos a cabeça ao invés de verificar os dados. Todos nós somos finitos, limitados. Não temos onisciência. Então, cabe a cada um poder ver, botar os pés no chão. Não há vergonha nenhuma em saber menos que o outro. Calibrar a nossa relação de imagem, a opinião do outro, não necessariamente tem que me derrubar, me fazer inferior, nem a minha opinião me fazer superior. Então, evitar a negação é importante. Porque senão nós nos tornamos vítimas de uma atitude própria, porém não visível, mas ela está habituada. Ou seja, a gente age assim e não vê. Então, qual vai ser a opção? Vou olhar a realidade, como ela se mostra. Ou vou me segurar em um posicionamento, esquerda ou direita. Ou vou, de repente, até fazendo memória que é Paulo de Tarso, reter e ver e filtrar o que é bom. É lógico que o bom está relacionado a uma perspectiva. E pode ser que a minha perspectiva ou a sua, em algum momento, ela esteja sem ver outras realidades. Então, é preciso a gente tentar, cada vez mais, se deslocar de pontos de vista para tentar acertar devagar e ir nos educando. Isso faz parte do desenvolvimento pessoal. Então, vamos pensar se não estamos fazendo movimento de avestruz. Esse instinto de avestruz. Nós não somos avestruz. Mas podemos agir como se fôssemos. Então, nesse momento de pandemia, que muitos de nós estão ficando em cabisbaixos, é dolorido, é difícil, mas é preciso que a gente tenha coragem de sorrir para as oportunidades, questionar os hábitos que foram sistematizados do ponto de vista econômico, do ponto de vista de zelo à saúde, do ponto de vista da espiritualidade pessoal. Tudo isso pode ser reavaliado, de acordo com a liberdade de cada um. Ou ficarmos, ou optar, ou até mesmo sem optar, ser um alienado às realidades. A astúcia, que pode ser uma virtude, mas também pode alimentar vicissitude, é um dos elementos mais presentes hoje nos informes midiáticos. Então, a gente precisa ter cuidado para que a gente seja pessoas livres. A liberdade pessoal não tem preço. Ser simplesmente guiado pelo que o outro diz, e porque isso me faz de alguma forma seguro, apenas diminui a minha própria liberdade. Mas quando eu compreendo a orientação do outro, quando eu entendo, quando eu verifico, passo num filtro, me esforço, não me jogo simplesmente, mas tudo submeto a uma avaliação saudável, isso me faz progredir. Então, gente, o primeiro passo de hoje é sair do efeito instinto de avestruz. Um grande abraço a todos. Espero que isso contribua para a liberdade pessoal. E que a gente possa buscar caminhos mais diretos, mais claros, do que um caminho da escuridão. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Essa foi a primeira live, ok, do tema Pensar Considerando. A gente vem às sextas-feiras. Convido todos a estarem com a gente. A gente também deve passar isso pro YouTube. Um grande abraço, então. Um grande abraço, então.